Olá gente, bom dia! Aqui é a Rio Dando Mãe aqui Pra ir à casa, né? Fiquei ajudar, né? Cigarrinha aí Rio Dando aqui minha mãe aqui em casa Ela saiu, né? Pra ir no mercado E eu fiquei aqui ajudando ela, né? Isso é pra ajuda, né? Larrendo Minha mãe querida Esse joinha aí, né? Vou compartilhar o vídeo aí Um pouquinho aqui amurriado, rapaz Peguei uns pintos de chuva Parece que eu tô Deitado com o fumo, mas Já tomou os remédios aí Me recuperando Só que ajudando, mano Quando ela chegar, já não vai Varrer a casa, né? É assim mesmo Semana de novo trabalho Graças a Deus O nome é nada Foi tudo Maravilhoso Tudo lindo Trabalho frigando Mas Quando é pra Deus, né? Nossa Senhora Parece que o maior prazer Maior prazer Esse é meu dia a dia Quando eu não tô Quando eu não tô gravando No sítio Ou viajando Pelo sítio, né? Eu tô aqui Ajudando mais, né? Não olha a bagunça, não Vou botar aqui pra vocês verem Por cá Esse joinha aí, né? Eu faço Então eu faço aí a dona Jacira Dona Anaí A dona Ana Jacira Que sempre Todo dia Ela Mandou uma mensagem Bom dia Boa tarde Um abração pra senhora Um ótimo dia Vem da dona Ana Jacira Deus abençoe a senhora E toda a família Deixa eu ver Ah, não Cuida, Luiz Dona Doutor Maria Guerreira Esse teatro Vem, dá uma abração Estive com ela Essa semana O meu dia-a-dia Vou botar aqui É isso aí Somos aqui Em casa Somos três, né? Três assim Morando aqui Minhas irmãs moram Uma mora em São Paulo A outra mora na casa Uma casa dela E eu moro aqui com Bora fora, né? E eu moro com meus pais São Deus Meu pai Minha mãe Minha mãe Aí eu cuido deles E eles cuidam de mim, né? Aqui é o canto de oração, né? O altar de oração A gente sempre está lendo a Bíblia aqui E pedindo proteção, né? Pedindo proteção a Deus Para continuar E levar a gente Nessas estradas Para dar saúde, né? Para me continuar E acentuar isso, né? Se pegar sempre com Deus Para nos livrar Nessas estradas, né? Muito viajando E claro Dar saúde para a gente, né? Sem saúde A gente não é nada Isso aqui é meu dia a dia Minha casa, né? Vou desligar aqui a luz Ligar aqui a luz Para Porque Eu liguei a luz Por conta que Está tendo som ao vivo, né? O pessoal escutando música E aí, né? Aí tem que desligar Ligar a luz Esse é o dia a dia, né? Meu dia a dia Aqui onde eu trabalho Eu O computador da minha irmã Não é nem meu Aí ela Deixou aqui, né? No caso, para mim trabalhar Aí quando eu chego Quando eu chego Nas gravações Porque gravar É fácil A gente grava Agora o principal é aqui Quando eu chego aqui Para você editar Fazer tudo aqui, sabe? Postar É Não é gratificante Eu amo o que faço Ah, Maria Aqui o Altazão Você pode ver E assim Estou voindo, né? Vou botar aqui Cheguei na cozinha agora Vou mostrar aqui Para vocês Opa O que está aí na casa? E para não enxergar Já está Não vai ter preocupação Para varrer, né? Vai cuidar N outras coisas Antes de fazer a feira Eu fiquei aqui Os meus remédios aí, rapaz O corpo todo Amanteado Que a gente chama aqui No Nordeste, né? Toco mole Aí Tomei uma de pião Despertei mais um pouco Diarreia, rapaz Então Pena que você vai gostando Ainda bem que é só diarreia E quando é aquela diarreia Que é Com a barriga doendo Mas não é não Deixando a jovem Aí Fortalecer o caral Tomei uma de pião E é isso Tomei uma de pirola Do Tomei E os 9 anos A graça desse foi bem Não era gralado Trabalhando Mas Parte de chuva Chuveu Foi muito bom Graças a Deus Fazendo calor O que é mesmo O que é mesmo? Calou mesmo É isso O que é mesmo? É isso O que é mesmo? É isso Eita! Eita! Eita aí, gente! Cuida, Zé Café! Vou agradecer a todos que vêm me apoiando. Se você quer, chegou agora. Que é inscrito no canal. Muito obrigado! Deus abençoe! Essa é a minha vida aqui! Falou! Chegou da minha mãe aqui! E é isso, gente! Essa é a minha casa! Então, muito obrigado! Se inscreva no canal! Muito obrigado a todos que vêm se inscrevendo, que vêm compartilhando! E deixe sempre seu joinha! Vamos compartilhar! E... como é que se diz? Meu, muito obrigado! Muito obrigado! Deus abençoe cada um de vocês! Esse é meu dia a dia! Quando eu não tô no sítio... Quando eu tô no sítio... Eu tô aqui aí cuidando da minha mãe! Né? Minha mãe querida! Minha mãe amada! E... meus pais, né? Só que só nós terem aqui... É... Eu e ele eles cuidam de mim e eu cuido deles, né? E assim a gente vai indo! Então, meu, muito obrigado! A cada um de vocês que vem se inscrevendo no canal! Até o próximo vídeo!